Deixe de tanto beber Deixe de tanto sofrer Porque o destino não é assim Você precisa sair desta vida Porque a ilusão sempre chega ao fim Jogue esta toça fora Não faça esse pecado O que eu quero é que voltes comigo Para que venha sempre ao meu lado Não quero lhe ver mais beber Não quero lhe ver mais sofrer Eu quero é que volte para o meu lar Esqueça esta triste amargura Porque estou para lhe consolar Jogue esta toça fora Não faça esse pecado Eu quero é que voltes comigo Para viver sempre ao meu lado Eu quero é que volte para o meu lado Eu quero é que voltes demais